A confiança Conquistar, chegar e vencer Vem que a gente te ensina Feche os olhos e entre no clima Pra ser o melhor que puder E juntos a gente pode acreditar No toque é a chance pra te transformar Aqui você encontra alguém Pra te ajudar a vencer Com seu talento e seu valor Aqui na Tampoer você vai perceber E agora é o seu momento Vai ficar no pensamento Aqui você vai ser melhor Na Tampoer seu sonho acontece E a confiança vai mudar você Tampoer ter talento E agora é o momento Aqui você vai ser melhor Vem com a gente nesta sintonia Tampoer é o que você imagina Pra ser o melhor que puder E juntos a gente vai se transformar Vai ficar no pensamento Vai ficar no pensamento Aqui você vai ser melhor Tampoer seu sonho acontece E a confiança vai mudar você Tampoer tem talento E agora é o momento Aqui você vai ser melhor A CIDADE NO BRASIL